Eu tive o sonho mais maluco Não foi sonho, isso foi ontem Mas com certeza amanhã vai ser pior O incrível mundo de Gamboa está de volta Maior, mais engraçado, mais maluco no Cartoon Network Será que a gente viu o futuro? Aham, e ele é incrível E ele é incrível